Olá pessoal do YouTube, sejam bem-vindos novamente ao canal de Tudo um Pouco, eu aqui Sérgio hoje estou trazendo para vocês a caixa de som Unvox, a ACA Gigante 2 220, aqui a famosa Gigante 2, segundo ela tem 220 watts um defeito até certo ponto pouco comum que eu vou mostrar para vocês aqui hoje, que acontece, mas pode ser que seja o mesmo defeito que esteja acontecendo na caixa de som de vocês, olha só, trouxe aqui o carregador da caixa de som e trouxe uma outra Unvox são duas Unvox aqui, exatamente iguais, quer dizer, do mesmo modelo, porém não exatamente iguais porque eu trouxe essas duas caixas, para falar para vocês de forma definitiva sobre os LEDs poucas pessoas entendem que essa caixa de som, ela na verdade tem duas versões há um debate muito grande aí que eu vejo nos comentários da internet sobre como desligar os LEDs dessa caixa de som, tem pessoas que dizem, olha, dessa forma, aperte tal botão e os outros dizem, olha, eu não consegui, e hoje eu vou explicar para vocês exatamente o porquê disso que vocês vão entender de forma definitiva mas antes disso, deixa eu mostrar para vocês em relação a um problema sobre o carregamento dessa caixa de som essa caixa de som chegou aqui para mim, certo, sem o carregador a pessoa que trouxe, não trouxe o carregador, mas informou o seguinte, olha, não está carregando ela está tendo uma dificuldade muito grande, eu tenho que ficar colocando adesivo, colocando fita adesiva para segurar, com uma dificuldade muito grande para carregar e eu vou mostrar para vocês, sem mais delongas, o porquê dessa caixa de som é até certo ponto um pouco comum esse problema, mas pode ser que seja o seu, certo aqui eu estou com o carregador da caixa de som da Unvox, esse é o carregador, certo e aqui está a pontinha desse carregador, eu quero mostrar para vocês o seguinte quando a gente encaixa esse carregador na caixa de som, ele vai ficar aqui, tá vendo aqui encaixado, vou chegar aqui mais próximo, vou até suspender um pouquinho a câmera para vocês enxergarem melhor, junto comigo, pronto, ao colocar esse carregador ele fica completamente folgado, ele está folgado, por mais que eu tente empurrar o carregador ele está folgado, né, a impressão que dá é como se o pino que está aqui dentro tivesse folgado, né, tivesse afinado, ficasse um pouco mais fino, mas na verdade é outro problema, certo, então ele não encaixa, reparem, por exemplo, que nesta outra caixa de som, aqui, o pino, ele encaixa, tá vendo, e não fica tão folgado assim, ele fica até certo ponto um pouco mais rígido, eu posso soltá-lo, que ele vai ficar aqui, rígido, quando você conecta aqui, dá para sentir, assim que colocar, dá para ver que ele está meio, né, um pouco mais rígido e firme do que o outro aqui, então eu vou mostrar para vocês por que ele está assim, tá vendo, esse aqui não está segurando, ele não acende o carregador, aí eu vou mostrar para vocês da seguinte forma, o que que acontece, esse carregador, olha bem aqui para vocês a pontinha dele, deixa ele focar aqui, a ponta dele, essa pontinha verde, aqui, ela aqui, ela na verdade, o que que acontece, eu não sei como, mas a pessoa que trouxe a caixinha de som, quando mostrou o carregador, essa pontinha verde, essa pontinha verde, de plástico, não estava aqui, ela só tinha dois ferrinhos, aqui em cima, então essa pontinha não estava mais aqui, o que que acontece, é óbvio que a gente vai somar dois mais dois, e perceber que essa pontinha terminou ficou ficando aqui dentro, não é, não sei como, que a pessoa conseguiu, eu vou fazer o seguinte aqui para vocês, eu vou tirar até essa, o celular que ele tiver, para mostrar para vocês, bem de pertinho, é, vou ver se ele vai conseguir focar aqui, pronto, focando aqui, vocês vão perceber, que, aqui dentro, olha, do plug, ele ficou, com, aquela pontinha verde do carregador, então, a pontinha verde, que deveria estar no carregador, foi parar aqui, dentro, certo, esse é um problema, eu acredito aqui, que o carregador não vai servir mais, né, talvez você tente colar, se conseguir tirar essa peça daqui de dentro, conseguir colar, essa ponta novamente no carregador, mas não vai ficar uma coisa muito confiável, é possível que futuramente, ele termine novamente, ficando aqui dentro, dá, dá claramente para perceber, agora, vou colocar uma chavezinha aqui, para vocês verem, aqui dentro, então, aqui a gente vai ter que colocar uma agulhazinha, ou uma chavezinha de fenda, uma pinça, alguma coisa, para poder retirar, essa pecinha, que ficou presa, aí dentro, aqui, agora, ela ficou, ficou bem legal, que dá para ver, né, então, claramente, se eu mostrar isso para vocês, nessa outra caixa de som, vocês vão perceber, que ela não, não tem, né, essa pecinha verde lá dentro, óbvio, porque é a parte do carregador que ficou, ok, e essa, novamente, né, claramente, é o problema da caixa de som, é por isso, que o carregador, ele não está conseguindo, passar energia para a caixa de som, porque ele fica folgado, certo, mesmo um outro carregador, esse, por exemplo, que está bom, ele não consegue carregar, porque ele não consegue encaixar, corretamente, e fica folgado, certo, bom pessoal, agora, eu vou mostrar para vocês, o funcionamento, dessa caixa de som, o TWS, quer dizer, que eles vão funcionar, ao mesmo tempo, as duas, ao mesmo tempo, certo, como se fosse apenas uma só, eu vou mostrar para vocês, aqui, o botãozinho do TWS, está vendo aqui, esse botãozinho, ele está escrito TWS, tá vendo, vocês tem que apertar, e segurar esse botão, para que funcione, as duas caixas estão ligadas, vocês vão parear o Bluetooth, em apenas uma só, aí, aqui, ele já está pareado, no Bluetooth, repare, inclusive, que ele está parado, tá, onde cá, está piscando, então, o que nós vamos fazer, apertar o TWS, desse primeiro, aqui, ele vai aparecer escrito ON, aqui, aqui, em cima, agora, vamos fazer a mesma coisa, pronto, repare que, como ele já estava pareado, esse Bluetooth, parou, ele parou de piscar, ok, isso quer dizer, que ele já encontrou, a caixinha de som, nós vamos, aqui, agora, montar uma música, só para que vocês possam ver, essa música, zerei, zerei essa daqui, e essa daqui, está, agora, agora, vou, ao caminho ao contrário, zerei, a de cá, e vou, Vocês vão perceber, por exemplo, que essa caixão que está aqui, ela para de exibir o volume. A de cá, a minha senhora, ela continua com o volume, mas a de cá não, quando ela está na doença, ela para de exibir o volume, você vai perceber que você saiba que a doença é que a doença está com vitalidade, que a doença está pareada. A doença está parecendo, dentro da doença. Faus duas, funcionando novamente. Ao pausar, pausou as duas, ao voltar Aproveitando também, vou tirar dúvidas sobre os LEDs O que acontece? Muitas pessoas dizem que é só você apertar o primeiro botão para poder desligar os LEDs dessa caixa de som Mas a grande maioria não sabe que apesar das duas caixas de som serem Gigante 2 da Unvox Vou mostrar para vocês aqui As duas juntas, as duas caixas de som são Unvox modelo Gigante 2 As duas, elas são exatamente os modelos Gigante 2 e Gigante 2 Porém, elas tem versões diferentes Então você vai verificar aqui, por exemplo E aí onde está a grande diferença Essa caixa de som aqui, nesse primeiro botão que vocês estão acompanhando junto comigo aqui Vou mostrar aqui com a chavinha Esse primeiro botão, vou focar bastante Repare que ele está escrito modo LED ON e OFF Então, ao ligar essa caixinha de som Mesmo ela ainda está com energia na bateria, né? Por isso que ela conseguiu ligar Ao ligar essa caixa de som Repare que os LEDs dela estão acesos aqui embaixo Então aqui, você está vendo aqui os LEDs RGB Agora azul, agora roxo Então ao apertar esse botãozinho aqui Pronto, desligaram os LEDs Então eu vou apertar novamente Ligou os LEDs Apertei novamente Desligou os LEDs Então por isso que muitas pessoas vão falar para vocês Que essa caixa de som consegue desligar os LEDs O que poucas pessoas sabem É que esta outra versão Da caixa de som Gigante 2 Mesmo sendo o modelo Gigante 2 Olhem agora qual o problema Este mesmo botão Nesta mesma posição aqui Ele tem modo E tem passa-pasta Então repare que ele não tem a opção de desligar o LED Então aqui é o botão de gravar Aqui é o botão de menu Os outros botões também não tem LED Ela não tem a opção de desligar o LED Então eu vou ligar esta mesma caixa de som Aqui, com o LED aqui Está vendo? Ao apertar este botão Ela não desliga Repare que ela não desliga Ela muda de pasta Porque agora Ela tem o método Passa-pasta Está vendo aqui? Que é o modo de passar uma pasta Modo passa-pasta É o modo de passar uma pasta Que está tocando a música Ele simplesmente muda de uma pasta inteira para a outra Ou seja As duas caixas de som São aparentemente iguais Mas uma tem o modo passa-pasta E não desliga o LED Contudo A de cá Desliga o LED Mas não tem o modo passa-pasta Então vocês vão reparar Que este modo passa-pasta Já não existe aqui Aqui é o mesmo gravar O menu Tem outros botões Aqui E aqui O modo Aqui De passar pasta Está vendo aqui? Ok O modo passa-pasta dela Está aqui Nesses dois botões Passa-pasta para frente Passa-pasta para trás Então é esta Desliga o LED A de cá Não desliga o LED Ok? Aproveitando Eu quero mostrar para vocês Também uma outra coisa Que poucas pessoas sabem Essa caixa de som Ela tem a equalização Apesar da equalização Dela ser bem simples Mas ela tem uma equalização Aqui onde você vai no menu Como é que nós vamos fazer Para esta equalização? Certo? Esta equalização É uma equalização Eu acho ela muito rápida Então se você apertar o menu Ela vai aparecer aqui em cima Certo? Você vai apertar o menu Uma Duas Três vezes Repare se é nove Essa é a equalização dela Então a música está tocando aqui Tem um é antes Mas não é Só que ele é bem rápido Você tem que apertar Uma Duas Três vezes E aí mudar logo aqui Um Dois Três Quatro Cinco São cinco equalizações Também ele já saiu Reparem que já saiu aqui Do visor Então se você quiser mudar A equalização de novo Você aperta novamente As três vezes Tem que ser rápido Uma Duas Pronto Esta é uma equalização bem abafada Por exemplo Está vendo? Esta é a equalização três Ela fica com Ela fica extremamente abafada Dá para ouvir claramente Na música Aqui eu tenho Novamente A equalização Aqui é uma equalização bem mais Aguda E também fazemos agudos Bom Espero que tenham Gostado do vídeo Que tenha ajudado vocês Que vocês entendam Que vocês tenham entendido O problema Do carregamento Além Em relação Também Aos LEDs E a equalização Dessa caixa de som É possível Até que vocês possam Identificar O volume Das duas juntas A altura das duas juntas E tirar Suas próprias conclusões Se essa caixa de som Tem 220 watts Que na verdade E quando as duas estão juntas Deveriam ter 440 watts Aí vocês já tiveram Um pouquinho Da ideia Da altura Sobrando em volume Máximo Das duas caixas de som Juntas Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal E muito obrigado